Na rodovia Castelo Branco, nove pessoas ficaram feridas num acidente ontem à tarde. Também na região, um caminhão derrapou e atingiu um ponto de ônibus. A chuva pode ter provocado esses acidentes. Os dois carros seguiam o sentido interior pela rodovia Castelo Branco, próxima à cidade de Tatuí, quando um dos veículos derrapou na pista. De acordo com a polícia rodoviária, o carro que vinha atrás não conseguiu frear, bateu nele e capotou. Nove pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas ao hospital e liberadas em seguida. Já na rodovia Eduardo Saig, na entrada de Itaí, foi um caminhão que derrapou na pista. Segundo a polícia rodoviária, o asfalto molhado e óleo derramado por outro veículo podem ter sido a causa do acidente. O motorista diminuiu a velocidade para passar por esta lombada quando perdeu o controle do caminhão, atravessou a pista e bateu no ponto de ônibus. A estrutura de concreto ficou destruída. Por sorte, na hora da batida, não havia ninguém no local. Que perigo, hein?